O que o Banco Original vem fazendo em termos de Open Bank? Vocês já estão trabalhando com isso? O que vocês têm? Então, nós temos uma plataforma já em funcionamento desde 2016, onde a gente permite que outros parceiros possam se conectar conosco e nós temos funcionando desde 2016 algumas parcerias já de sucesso que permitem que os clientes que façam uso dessas plataformas consumam serviços do Banco Original e até mesmo os clientes do Banco Original façam uso dessas plataformas para consumo de informações de saldo, transações, consumo de investimentos, empréstimos, todos os serviços bancários que o Original tem, eles estão abertos nessa plataforma para que os parceiros nossos já consigam executar isso já há algum tempo com alguns cases de bastante sucesso. No Open Banking, a gestão de APIs acaba sendo crucial, né? Existem algumas boas práticas? Como é tratada essa questão dentro do Banco Original? Bom, nós temos um time que fica responsável pela gestão das APIs e a governança do nosso Open Banking, onde além de prospectar clientes, prospectar parceiros, criar as necessidades para que os times de tecnologia desenvolvam as APIs e disponibilizem no Open Banking, eles fazem a gestão das APIs em termos de uso, em termos de controle, a sua segurança, se ela está sendo efetiva ou não, se precisa ter melhoria, se algum cliente específico ou um parceiro, ele demanda uma melhoria pontual, uma coisa específica, eles fazem a gestão de separar uma versão que é pública com uma versão que é dedicada a um parceirinho específico, mas isso realmente, como você falou, acho que é um dos corações do Open Banking é você ter uma gestão muito clara das suas APIs e uma visão sobre a utilização e sobre como os seus parceiros estão usando esses mecanismos. Quais são os desafios que a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados vai aportar ao Open Banking? E como que o Banco Original vem se preparando para ficar em conformidade? O Banco, no geral, se preocupou bastante com a questão de privacidade quando nós começamos o Open Banking. E a forma como a Lei Geral de Proteção de Dados colocou a questão de consentimento dos clientes para que o uso de informações possa ser feita, ela vai em encontro com o que nós já colocamos em produção. Então, hoje a nossa plataforma tem um termo de uso bastante claro e para que o cliente faça uso em uma plataforma de terceiros, ela tem que ser validada pelo cliente antes do início da operação. Então, isso já está alinhado com o que a LGPD coloca, mas, mesmo assim, a gente ainda tem outros desafios. A questão de gestão dos dados pelos terceiros passa a ter um peso muito maior. O Banco Original, como gerador do dado, e o parceiro como operador dessa informação, a gente tem que garantir que ele também esteja de acordo com o que a Lei Geral coloca de requisitos. E esse é o nosso desafio de agora até 2020, fazer com que os nossos parceiros atuais tenham o mesmo nível de segurança que nós temos e as preocupações com a LGPD, e que para os novos a gente consiga ter um mecanismo, uma forma de cobrar e garantir que eles também estão aderentes às melhores práticas do mercado.